Vai lá, tá valendo! Vai lá! Vai lá, meu amor! Vai lá, meu amor! Vai lá, meu Deus! Por que você desviou? Vou perto de novamente, da minha vida. Deixando pra mim. Vai lá, João, que agora é a hora de pegar, João! Muitas vezes tem muita igreja. Em quadras estranhas, eu te vi falar. Trinta-me em nove dias, na noite. Muita gente deu de mim. Eu quero te dar. Vai lá, meus filhos virem agora, vai lá! Trinta-me em nove dias, na noite. Que meu amor! Trinta-me em nove dias. Alguém virem outra linha? Ótimo! pra ter Jesus distanciado porque ele ainda te ama porque ele ainda te ama e pra seus abertos ele me aqui esperá porque depois você enviou deixando a luz para as trevas o dor pode novamente vai não se esqueça do seu meu amor jogue a carta e sonho maravilha pessoal olha só os ouvintes dão o horário que sempre veja quero o que? quero ser fiel quero ser fiel como serve o Jó é isso? como serve o Jó e o Abraão vamos lá ao vivo aí ao vivo aqui né vamos lá ao vivo depois quero ser fiel vamos lá vamos lá você foi o que eu fiz fizemos mas agora só tem um só tem um é que a gaita fez junto no teclado Vai lá, minha irmã Isso Olha aí, ó, quero ser fiel Será que faltou luz aí? Ainda vai vir Olha aí, vai lá, Fui Quero ser fiel Assim como foi O pai abrão Olha aí, ó Vieta de chapada Saber em Samuel e o rei Salamão Negóis de uma tinta Que também chegava para o povo Como foi Moisés Que não rejeitou o mandato Como foi Moisés Que não rejeitou o mandato Vai lá, Silvinho Vai lá, Silvinho Quero ser fiel Como foi a amostra Na minha vel Saber aqui, Vesag E a vez é negra E também, Daniel Como foi Davi O rei João Dos pares E o que é Elias Como Abacuque E a de Jó Saber em Jeremia Como Abacuque E a de Jó Saber em Jeremia Puxa, Silvinho Aquele que não toca abaixo Ali, ó Para abaixar ele, ó Ao mesmo instante da tecla Ó Isso aqui é pro carregais Quero ser fiel Igual Zacaria Arão e Noé Com o seu perfilho De a sua nora E sua mulher Ser fiel também Igual os apóstolos Do nosso Senhor Pra continuar Pra continuar Pregando Esse evangelho Que ele deixou Pra continuar Pregando Esse evangelho Que ele deixou Faz a lancha Peraí, pessoal Para abaixar ele Tremendo lá Isso aí é pra pouco, cumpadre Tocar o baixo Tocar a tecla Sem olhar E no escuro ainda E no escuro ainda Mas não saiu ainda A pedra preciosa Não saiu ainda De três vezes E tem uma Rapaz E o Espírito Santo Então pode Adeus Tem espaço Na galinha E daí Pode ser que apague A luz de repente Tá bom Vai na pedra lá Vai lá É no sol No ar É no ar É no sol Escolhe aí É o sol ou lá Vai lá Vamos ver se sai Vai ser rápido Porque mudaram Mudaram Então se avisar É É o que eu faço Então é o menino Você tem que pensar Com o menino Que é o sexo Não Mas esse aí Não Entendi Não Esse é o menino Ele vai participar Vai ganhar a caixinha Aqui Vai lá Esse é só pro Silvinho Olha aí Olha o patinão Olha o menino Olha aí Olha aí Pra quem tá aprendendo Esse é o menino Meu Deus Tu me segura e não me deixe eu cair Essa é uma dupla nova aí Porque Sem seu amor E sem que não vou prosseguir Tu és pra mim A pedra mais preciosa Entre as cores do jardim É a roda mais famosa Tu és pra mim A pedra mais preciosa Entre as cores do jardim Nem a roda mais famosa Pensa no arranjo A cruz Entre as cores do jardim É o presídio da verdade Por isso Estou pedindo O Senhor Vem me ajudar Tu és pra mim A pedra mais preciosa Entre as cores do jardim É a roda mais famosa Tu és pra mim A pedra mais preciosa Entre as cores do jardim É a roda mais famosa A pedra mais famosa A pedra mais preciosa A pedra mais famosa Que a pedra mais preciosa Que a pedra mais preciosa Se você é a roda mais preciosa A humanidade, o seu furo e o meu sabor Tu és pra mim a pedra mais preciosa Entre as cores do jardim é a rosa mais formosa Tu és pra mim a pedra mais preciosa Entre as cores do jardim é a rosa mais formosa Pessoal, quem sabe faz a vida como o segredo pode falar Quem não sabe bate barba, não é verdade? Olha só, são quantos anos de carreira, João? 62 anos de carreira, gente É muita história, é muito hino É muita LP, é muita gravadora É muita repetição de música É muita história pra contar, sabe? E eu escutei aí, eu conheci ele já na época da Jornada Gloriosa Silvinho, olha pra cá, tem que eu vou mandar agora Jornada Gloriosa Mas tem uma coisa, nós temos um amigo Tem um amigo? Nós temos um amigo Nós aqui, todos aqui Ah tá, vai lá E ele é fiel Opa Ele é mais fiel do que... Amigo mais fiel do que todo mundo Esse empresta dinheiro? Não, empresta, já empresta Vai lá, Silvinho E ele é fiel do que todo mundo E ele é fiel do que todo mundo E a paz irá perecer E dele é fiel do que todo mundo E ele é fiel do que todo mundo E a paz irá perecer Ele é fiel do que todo mundo É somente com Jesus Que nós vamos entrar no céu Ele é quem nos conosce, totalmente por Jesus, que nós vamos entrar no céu. Jesus Cristo padeceu, quando Ele sofreu, nesse mundo aqui, todas as nossas maldades, eternidade e devoção por si. Pagou nossos pecados, tão recalado pra dormir, fazendo nova aliança, nos dão verão, salado por vir. Jesus Cristo é o amigo mais fiel. Ele é quem nos conosce, é somente por Jesus, que nós vamos entrar no céu. Ele é quem nos conosce, é somente por Jesus, que nós vamos entrar no céu.